O ministro André Mendonça do Supremo invalidou a obrigação da Light, concessionária de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro, de separar a cobrança do consumo mensal de energia elétrica e da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, a chamada COZIP, no município de Queimados. A taxa de iluminação foi instituída por lei municipal, mas o TRF da segunda região acolheu o pedido do Ministério Público Federal e considerou a cobrança em conjunto abusiva. A decisão obrigava a Light a emitir as faturas dos consumidores com dois códigos de barra. A concessionária, o município e a ANEEL recorreram ao STF, alegando que o pagamento de tributos não é facultativo e que a Constituição Federal admite a cobrança da COZIP de pessoas físicas e jurídicas em conjunto com a conta de energia. Ao reformar a decisão, o ministro André Mendonça constatou que o entendimento do TRF2 contraria a orientação do Supremo sobre a constitucionalidade da criação, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública e a cobrança na fatura de consumo de energia elétrica.